Olá, estou voltando. A gente teve um problema aqui na live com o som, estava dando aí uma interferência, enfim. Então resolvemos parar e voltar para ver se resolve. Vamos torcer para que dê tudo certo. Hoje eu vou receber a Silvia Prado. Ela já fez dois cursos comigo, uma mulher com uma história de vida bem interessante, uma guerreirona, uma de nós. E nesse mês de março eu decidi fazer essa série de lives com convidadas. E a ideia é que vocês possam conhecer, se conhecer um pouco através das histórias de outras mulheres. Então semana passada eu tive uma live muito maravilhosa com a Luiz Cacau, com a fundadora da Luiz Cacau, a Josiane Luz. Essa segunda-feira eu fui com a Patrícia Amaral, da SFAI, e hoje eu estou com a Silvia Prado. Ela trabalha na área comercial, ela é uma mulher de negócios e ela é uma cantora. Estou esperando a Silvia chegar. Boa noite, Maria, de novo. Tomara que dê tudo certo, para que não tenha essa interferência. Vamos esperar a Silvia chegar. Oh, que bom que vocês voltaram. Tomara que dê certo agora. Eu acho que o problema estava no celular da Silvia, eu não sei, porque nunca tinha acontecido. De verdade, eu acho que o meu som está bom, tá certo? Só para confirmar aqui. Isso, querida, voltou. A Lívia vai estar comigo também esse mês. A Lívia trabalha na área da saúde. Então, assim, eu escolhi algumas mulheres bem diferentes para a gente ter conversas bem interessantes, né? Nesse mês de março, mês da mulher. O momento em que a gente está passando uma questão aqui na nossa vida, no nosso mundo, na nossa vivência, é muito difícil. Então, a minha ideia é que a gente possa, que eu possa propiciar para vocês e para mim mesma também, confesso, que a gente possa ter esse momento de sair um pouco dos nossos problemas e pensar um pouco, ouvir um pouco histórias da vida real. Histórias lindas. Eu sempre falo, né, para as minhas alunas, para as minhas selvagens, né, que nós somos feitas de histórias todos os dias. Nós temos a oportunidade de escrever uma história nova nas nossas vidas. A Silvia não voltou ainda, né? Agora ela chegou. Ok. Então, vou chamar agora a Silvia. Vamos lá. Então, meninas, não esqueçam, né? Manda avião, manda avião para as amigas. Oi. Ai, de novo. É o seu celular mesmo. É. É. Bom, vamos lá. Então, para resolver esse problema, porque o problema acontece quando eu falo, o seu celular está recolhendo da minha voz. Eu vou falar pouco antes, mas você vai falar muito. Tá bom? Vamos começar. Eu quero que você se apresente, né, para a nossa plateia. Eu estou chegando. Vou convidando, vou mandando a minha anzinha, vou trazendo as amigas para cá, para a gente bater esse papo lindo. Olha, Alessandra, linda. Oi, Alê. Conta para ela, então, quem é a Silvia Prado, né? A nossa live hoje é musicalidade e garra andando juntas. Como é que é isso, Silvia? Fala um pouco de você para ela. Oi, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A Cris, essa querida, me convidou. Foi um prazer. Aceitei na hora. Muito bom estar aqui com vocês. Desculpa alguma coisa, porque é algo que eu não estou acostumada ainda, tá? Participar e participar, assim, de uma live, mas vamos lá. Meu nome é Silvia Prado. Eu sou a mineira, que veio de Patos de Minas. Eu tenho uma história, assim, de vida muito interessante, né? Como uma novela mexicana, digamos assim, eu perdi paz muito cedo. Eu fui criada por uma tia-avó amorosa, madrinha, e nunca imaginava estudar, porque é condição, né? É meio complicado financeiramente. Então, eu trabalhava, na época, no banco, pedindo uma transferência, fui embora lá de Patos de Minas. Fui morar em Uberlândia e quis fazer faculdade, que foi, acho que, a primeira vez que eu tive a minha intuição, viu, Cris? Foi o meu primeiro contato com a minha intuição. E, de lá pra cá, sempre batalhando, trabalhava, estudava à noite, trabalhava de dia, porque a vida não era fácil, como não é pra ninguém. Mas, quando a gente se propõe a mudar o rumo da nossa vida, eu acho que a gente tá também se propondo a enfrentar, né? Trilhar esses caminhos que não eram fáceis, né? Mas, graças a Deus, eu consegui. De lá, vim pra São Paulo, e aqui estou há pouco mais de 20 anos. Fiz direito na faculdade, fiz direito errado, porque... Eu falo que eu fiz direito errado, porque eu não segui a carreira, eu terminei a faculdade, porque era muito difícil estudar. E eu não tinha ninguém pra me orientar, entende? Sim. E terminei a minha faculdade, sempre trabalhei aqui em São Paulo, na área comercial. E aí foram longos anos aí de desafios, tá? E é isso, hoje estou, casei, me divorciei, né? Ou seja, mulheres são mulheres, né? Mulheres como todas nós, né? Com as suas dores e as suas dificuldades, mas as suas alegrias, suas conquistas e as suas vitórias. É, eu acho que... Eu acho que... Me dá um pouco, né? De pano de fundo aqui nessa conversa. Eu convidei a Silvia, né? Eu comentei já, porque eu já vi a sua live, portou a live, mas eu comentei que a Silvia, ela fez, ela fez três, não fazia uma de mulheres selvagens, não fazia essa tarde. Foi tudo criativo e agora está... E agora está... E agora está... E agora está a outra... Ela está... Ela tem sido uma aluna muito aplicada, não foi mexida na celular, nem dela. E no curso, assim, a gente passa por alguns pontos, né? E eu via muito você presente ali, em alguns deles. A sua própria história, a sua própria história, o que é como a gente fez, é como a gente começou, né? Sim. Essa coisa da gente... Essa coisa da gente... A gente fez de uma origem, e de uma família... Que não está muito isolada nisso, mas vê a gente diferente. E com isso a gente... E com isso a gente... A gente também estava sofrendo, e também sentindo a minha família, mais o mesmo... Mais o mesmo... Mais o mesmo emocional, o emocional complicado no meio do caminho, né? Sim. Então, assim, eu queria muito... Então, se eu pudesse trazer esse prazer para ela, eu falo sobre o quanto que... Como é que é a gente... Como é que é a gente... O que a gente é... O que a gente quer, né? E o processo... E o processo... E o processo... E o processo... E o processo inteiro... É... Eu acho que... Que tudo parte do princípio da gente descobrir o que a gente quer. Porque quando você se descobre, e que... Eu acredito muito que a gente vem numa família, a gente vem numa história, e tem alguns caminhos que a gente já é induzida a seguir. E quando você descobre que não é aquele caminho que você queria para a sua vida, e você se dispõe a trilhar um caminho diferente daquele que vem, assim... Digamos que no seu destino, você vai buscar uma trilha diferente daquela que supostamente era proposta para você, você descobre a sua pessoa, você descobre a sua mulher, você descobre a sua... Acho que é o início de se descobrir a selvagem, né? Que é bem isso, né? Você descobre a selvagem que tem em você, e que essa selvagem pode te levar a trilhar caminhos que você nunca imaginou que poderia ir buscar para a sua vida. Então, eu acho que parte desse princípio, sabe, Cris? E fazer o curso foi algo, assim, muito interessante, porque eu tinha consciência que é algo que... Acho que você sabe muito bem, né? Eu tinha consciência muito da questão da intuição, né? A intuição, eu descobri muito cedo, eu era ainda uma adolescente, eu não tinha nem entrado ainda na idade adulta, e eu descobri essa intuição, e desde então ela foi muito presente na minha vida. E eu acho que o curso, ele veio para poder afirmar isso, que é algo que às vezes tem tanta mulher que ainda não tem isso, não tem conhecimento, e às vezes a gente se menospreza, a gente não dá valor em várias questões que a gente, né, tem, ou maneira de ser, ou visão da vida. E isso foi muito bacana, porque eu passei a dar mais valor em uma parte minha, e eu consegui, assim, aprimorar isso, sabe? Acreditar mais nessa força, nessa determinação, em seguir esses meus instintos, né? Porque cada um, acho que, foca a intuição de uma maneira, né? Então, não tem pessoa que pode falar que é um instinto, é um anjo da guarda, é um mentor, é o... né? Então, assim... Mas é aquela vozinha que fala ali, naquele momento, parece que não faz muito sentido, né? Mas que na hora do vamos ver, assim, se você dá vazão, se você escuta, ela te abre, ou ela te leva pra um lado que vai te proteger, ou que vai te abrir portas, ou que vai te... Alguma coisa ela vai fazer na sua vida de positivo, sabe? Então, é bem isso. É, eu acho que... Eu conhecia muito pouco da Silvia, quando ela chegou comigo, e o que eu... Foi o meu ponto dentro da culpa e o meu povo... Foi o outro líder, como a Beatriz da Julia, foi o Neg石 Kak DI. Foi ver, foi ver... Ou o quanto vocês... Devagarinho, o que eu quero fazer o dos Menerinhos, né? Eu fui... Ou fui... Ou o usar o do dor, eu fui... Ou o revistando, tudo que eu fui conquistando, e foi aí que eu descobri a machacidade da Silvia. Né? E aí, ela fala... Chegou no dia, ela pedia para cantar. Ela pedia para cantar, né? E ela teve essa habilidade De cantar E é muito bonito Quando a gente fala E em especial da mulher A gente está falando Que cada uma tem a sua E que quando a gente Coloca na hora É absolutamente Paralizante A beleza Da perfeição Daquilo que a gente é Como é que é a história da música? E o que isso traz Na sua alma Na sua vida Cris, a música é Na verdade algo que me acompanha Desde muito criança Eu como mineirinha Lá do interior Fui criada a família católica, religiosa Eu cresci na igreja Eu falo que a minha infância Foi na igreja E a minha adolescência Foi na igreja E eu vejo isso De uma maneira muito positiva Porque me deu muita base Porque a gente na infância Quando você tem Acho que uma base Na infância Seja com a família Ou seja com uma fé Independente de que igreja Você tenha Que eu participe Eu acho que é muito É muito gratificante E eu desde pequena Cantava Na igreja Tirava as músicas Ensaiava E tal E depois que adolescente Já fui pro grupo de criança Fui pro grupo de jovens E aí lá também Continuava cantando E lá entrei mais Em contato ainda Com a música Porque nós fazíamos Tipo Pequenos festivais Onde a gente tinha Competições Que a gente dividia Um grupo de 60 pessoas Em equipes E a gente montava Uma gincana Onde a gente montava teatro A gente montava músicas Era música sertaneja Era música popular Então E lá também Eu acabei Deixando isso também Muito aflorar Isso Nessa época E aí Passados uns anos Eu fui pra faculdade A vida Eu falo que a vida Vai encaminhando a gente E eu tive que Eu morava Em república E eu fui morar Com uma pessoa Na época Que todo mundo Teve que mudar As meninas que moravam Comigo Uma formou Outra Não sei o que Enfim Por uma certa circunstância Eu fui morar Com uma pessoa E vim a conhecer O irmão dela Que era um músico Maravilhoso Ele se chama Marcelo Tainara Aliás Quem gostar de música Boa De qualidade De raiz mineira Eu falo Que ele é O New Age Mineiro E eu conheci O Marcelo Com uma voz Encantadora Uma pessoa Maravilhosa E a gente começou Ele em casa Eu morava Com a irmã dele Cantando E ele Silvinha Mas você canta Muito bem E a gente começou A brincar E nisso Surge um projeto A gente começou A cantar Em barzinhos Lá Na época Da faculdade E daí Eu cheguei A fazer Alguns jingos De propaganda E é isso Foi assim que a música Sempre esteve presente Na minha vida É interessante Porque É interessante Porque Às vezes A vida Às vezes 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 Mas Mas Como é que é O poder que aquilo Tinha com você Tinha com você De maneira diferente De maneira diferente Eu acho que legal E pra eles também Tinha com o seu Tinha com o seu Tinha com o seu Oi pessoal Como é que é isso Como é que é isso Tinha com o seu Que prazer Como é que é Essa emoção Bom Cris A música Pra mim Sempre foi algo Que vinha da minha alma Por isso que eu acho Que eu me identifico muito Com aquela partinha Vamos deixar elas curiosas Depois elas vão ver Casa da alma Vamos só dar um Fazer um spoiler Aqui Para as meninas Então eu acho que a música Ela mexe muito Com essa Minha alma Quando eu canto Eu entro em contato Com a minha alma É como se eu tivesse Um contato com Deus E não só Deus Que tá lá em cima Mas o Deus Que habita aqui Dentro de mim Entendeu Então é um momento Assim que eu me sinto Numa nostalgia Eu tenho uma sinergia Comigo mesmo Eu falo É meio engraçado Meio maluco Mas é isso A música é isso Pra mim A música É uma terapia Tanto que De uns anos pra cá Eu tive um insight Um dia Acho que 2017 Eu Na noite de Natal Eu falei Ah, eu quero gravar Eu quero mandar uma mensagem Pros meus amigos E desde então Eu canto Uma música de Natal Aquelas musiquinhas Tradicionais E eu canto Uma música Envio Como uma mensagem De Natal Pros meus amigos E isso já se tornou Ah, 2017 18 19 não Porque Particularmente Eu estava num momento Minha pandemia Ela começou um pouco Antes Que aí é um assunto Pra outro momento Mas a minha pandemia Começou em 2019 Com umas questões Assim Graves Familiares Que eu tive Então eu não tive Nem estrutura Pra fazer Mas é isso E ultimamente Eu tenho um grupo Que é do meu grupo De Patos de Minas Lá Do meu grupo De jovens E eles A minha prima também Aliás Minha família Meus primos Tocam violão Cantam Então A musicalidade Também já faz Muito parte Da família Minhas primas Meus primos Tocam violão Tem uma prima A Lu A Lucimar Canta Super linda E a Michelle Várias primas Minhas Todo mundo tem Assim Esse contato Com a música E isso É especial Assim Pra mim Cantar É algo especial E eu comecei Às vezes A cantar Aqui em casa Na pandemia Fiz até um clipe Um clipe Um clipe Olha isso Um amigo meu É um italiano Ele é cantor Ele é uma graça Aliás Depois se vocês quiserem Chama Cuda Ele é maravilhoso Eu conheci ele aqui no Brasil E ele me mandou Uma mensagem Que tava fazendo um clipe Sobre música Sobre pandemia Que era pra fazer um clipezinho E mandar pra ele Porém Acabou que Eu me enrolei E quando eu enviei Não deu Porque ele ia fazer Uma compilação Mas foi legal Apesar de eu não ter conseguido enviar E acabou que não entrou Nenhuma participação minha Mas eu fiz até um clipe De eu fico em casa Tem lá também No meu canal Que eu tinha um canal Lá também Tem uns detalhes Então é isso A música é isso Na minha vida É uma terapia Hoje pra mim É uma terapia Eu falo que é um hobby É o hobby da minha vida E hoje A música É uma terapia Muito importante Que às vezes Eu Lá o pessoal Vamos fazer uma palinha Minha prima fez uma palinha Do nada Eu vou no meu quarto ali E gravo um pedacinho De uma música E mando pro pessoal Pros amigos E eu quero passar a fazer isso mais Porque A gente tem que fazer Aquilo que Que dá prazer pra gente Sabe Que no momento que a gente Tá vivendo tão difícil Eu acho que cada um Tem algo que gosta E eu É uma dica que eu dou Se você tem algo que gosta Procure fazer isso mais Use isso como uma terapia Eu faço a música Como a minha terapia particular E me faz muito bem Me faz muito bem É De verdade De verdade Ele tá faltado Um valor Que eu Perseveram muito Que é Quando a gente Começa Aquilo que Cria Prazer Alegria Prazer Ou não Eu acho que vai Facilitando Conhecer pra quê É Eu acho que Eu acho que é pra gente Mais inteligente Né Né Eu acho que No nosso trabalho A Clarice É falar muito Do nosso predadores Quanto mais Eu me conheço Quanto menos Quanto menos O papel De representar De representar O seu Deus Vivo Dentro 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 Nessa hora Não existe A possibilidade Alguma De Do predador Porque você Você está Na tua Pia máxima Né Um escudo Né Cris A gente está Com um escudo Né Exatamente Exatamente Né Então Eu 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 A gente não Vai dar A gente não Vai dar Vai Exatamente Exatamente Vai montar Vai montar Então Eu vejo assim Que apesar De ela encontrar A hora O momento Ficar pra fora Ficar pra fora Que é o que dá O brilho pra ela 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 Que ela precisa Pra continuar Caminhando, né Caminhando, né É assim? É assim? Isso Você Você resumiu bem, Cris É bem isso mesmo Porque A vida Ela às vezes Ela Ela te dá Ela te dá Muitas Muitas coisas boas, né Ela te dá Muitas oportunidades Mas eu acho que A partir do momento Que a gente assume Essa responsabilidade De querer algo diferente De não aceitar Aquilo que Que lhe é proposto Você também Se coloca Uma forma Muito vulnerável Porque a gente Tá vulnerável, né A ter que batalhar Alguma coisa Algo que você Não, eu não quero Eu não me permito Estar assim Eu acho que eu posso mais E a partir do momento Que a gente se coloca Dessa forma Você fica às vezes Vulnerável Então pra mim A música Ela é uma força É onde eu tiro forças Pra poder Seguir nesse meu propósito Porque Eu acredito Sabe? Eu acredito muito E eu acho que é muito disso A gente tem que acreditar Na gente Eu tenho aqui A minha filosofia Dos três F's Que eu falo Que eu tenho a filosofia Mas pra mim É o seguinte É a fé Na gente Primeiro vem a fé Na gente E em Deus Depois vem o foco Que você Tem que saber O que você quer E por último A força Pra você usar E conquistar Seus objetivos Esses são os meus Três F's Um pouco Contrário Do que na maioria É dito E tal Mas essa E pra mim A música é isso A música Ela me dá Essa direção Sabe? Me dá essa carga Essa energia Pra eu seguir Naqueles momentos Que tá tudo Tão difícil Tá tudo Tão dolorido Mas eu vou ali E a música Vem e cura Aquela ferida Sabe? Ela vem como Se fosse um bálsamo E cura A minha ferida E me dá força E me tira De buracos Porque a gente Às vezes cai Num buraco negro Aí você Opa, peraí Eu tenho que levantar E vamos que vamos Então acho que é bem isso Por isso que eu falo Eu aconselho Todo mundo Descobrir algo Que ama Descobrir algo Que gosta Isso pode ser O seu melhor aliado Acredite nisso Todo mundo Deveria Ter consciência E não viver Só a vida E não resolver Problemas E não trabalhar E não cuidar Da casa Da família Dos filhos Mas faça algo Que te dá prazer Que te conecta Consigo mesmo Isso vai te fortificar É o que eu posso dizer É o que a música Faz pra mim Entendeu? Então seja Qualquer coisa Acho que tem alguém Que borda Alguém que cozinha Outro que Pinta Enfim Tem É uma imensidão De possibilidades Mas é isso Cris É isso que a música Faz na minha vida É um bálsamo Eu vou desejar Eu vou desejar Mora Para Para Estar aqui agora Estou dizendo Estou dizendo Estou dizendo Estou dizendo Estou com o problema É só Está É Alguém É Estou 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 Algumas pessoas Em comentários Estão falando Estou falando Você É uma amiga Incrível A Leila de Moisés A Jair E a ST Isso, né? Isso, né? E aí Eu acho que para você voltar A palavra De verdade Quando eu estou falando Quando eu estou falando Para que Eu queria fazer uma coisa Que você adora A pessoa como é que você sente A música na hora Tentando Aquela história Que é a pele de foto Que é a história Que é a história de uma mulher Que é a pele de uma cadeira Ela era uma cadeira Ela era uma mulher Como é que você lembra disso? Como é que você lembra disso? Tem tudo a ver com você Sim, porque eu acho Que essa pele Ela vem aqui me cobrir É como se fosse um manto, né? Eu que sou Desculpa Mas eu acabo Fazendo apologias À religião De alguma maneira Mas É que Para mim É como se fosse um manto Que me cobre Que me Que me cuida Sabe? E você Vestir essa pele É algo Que te traz Conforto, né? É bem isso É bem isso mesmo É porque de verdade É porque de verdade É porque de verdade Sempre Sempre É assim Eu sei que eu estou aqui É o nosso propósito É o nosso propósito Sim Muitas vezes Hoje às vezes A gente que gosta De cozinhar Quando está ali Na frente Na frente Das palestras Deve ter a mesma A mesma sensação Né? Sim Por exemplo A mulher que gosta De pintar É a mesma coisa Ela vai colocar A verdade dentro dela Entregar para o mundo É melhor A melhor A melhor parte Né? E essa história Fala a gente Nossa casa Nossa casa De alma Sim De alma De alma Aham É isso mesmo É E aí E aí Ela vai Quando ela volta Ela volta Pra casa Ela vai Porque ela vai Porque ela vai E ela fica Sentindo-se Né? Né? Silvia Silvia Que 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 Ainda 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 Eu tenho As músicas Que eu Que eu gosto Que eu canto Enfim Ontem mesmo Eu cantei Uma música Em homenagem As mulheres Eu acho Que eu mandei Para você Né Cris Eu cantei Uma música Do Erasmo Carlos Que eu acho Aquela música Bárbara É uma música Tão Simples E tão Ao mesmo Tempo Tão É tocante Né Eu cantei Aquela música Do Erasmo Sexo Frágil Eu acho Linda E eu estou Num momento Bem inspirador Porque Afinal de contas Ser mulher É isso Né É a gente Estar sempre Em contato Apesar De todas As dificuldades Com o nosso Lado feminino Com o nosso Lado sensível Também E cuidar Dos filhos E ganhar Dinheiro E trabalhar E cuidar Da casa E cuidar De si Também A sua autoestima Que é importante E fazer aquilo Que te dá Que te acolhe Com a sua alma Então Cantar Pra mim É sempre Qualquer hora É hora De cantar Eu não tenho Não tenho momento Pra isso Pessoal Vocês querem fazer A hora é agora A hora é agora A hora é agora A hora é agora O que vocês querem Perguntar O que vocês querem Perguntar Bate um papo Bate um papo Com a Silvia Eu preciso Com a cabecinha Com a cabezinha Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aí entrou o carro Entrou a Mila Entrou a Mila Entrou o pecado A Débora A Débora Vocês estão gostando A Rosimar A Rosimar A Rosimar A Rosimar A Rosimar A Rosimar A Mila A Mila Ai que maravilha Cris Isso é especial São pessoas tão assim Que fizeram parte Da minha vida Porque eu morei A Mila Lá de Atlanta A Mila Eu também tinha uma história Que eu morei nos Estados Unidos Também E até foi legal Falar da Mila Que o marido da Mila Que é o Marcelo A gente tinha uma banda lá Também Teve esse lado Também Tá vendo A gente vai recordando Aí você vai percebendo Lembrando que a música É mais presente Do que eu imagino Até nos Estados Unidos A gente tocava A gente ensaiava direto Era uma fase Maravilhosa A gente fazia Nossas festas Com música ao vivo E não Muito Muito especial Demais Dá medo Dá medo Sentir o medo Em algum momento Nessas suas aventuras Você diz como? É Ir para outro país É Ir para outro país Ah É Cris Eu acho que a partir do momento Que eu Me Eu Me propus A ir embora E ir para morar No outro país Com meu ex-marido Na época É Todo medo A gente coloca ele ali Do lado Que eu falo assim O medo ele está ali Com você Mas você tem que fazer Uma parceria Tamo junto Entendeu? É assim que eu levo o medo É Você vai ali Coloca ele do lado O medo Você fica quietinha aí Que nós vamos embora E a gente segue Com medo Com tudo E vamos embora Entendeu? E é bem isso Eu acho que a vida é assim Quando a gente Quando a gente quer E a gente tem foco A gente vai com medo E com tudo Vai o medo junto também Mas ele está sempre presente Às vezes Sempre está presente E depois que passa Como você se sente? Realizada Realizada Olha Eu tive uma Uma fase também Em Orlando Quando eu morei em Orlando Eu tinha Ai O maestro Me viu Ai Que bênção Que graça O maestro Que era um querido Ele A gente ensaiava E a gente fazia também Olha só Gente Minha memória Voltando Olha Que especial Nós chegávamos A fazer Apresentações Para brasileiros Lá em Orlando A gente tinha uma casa Um lugar E tinha os domingos Uma apresentação Só que lá A gente tocava a música Que o brasileiro Queria ouvir Era forró Tinha Forró Está cortando agora Silvia A gente perdeu um pouco A conexão com a Silvia Vou aproveitar aqui Olha Está vendo como o meu som Melhorou Melhorou? Quando você saiu É que a internet Aqui em casa Está oscilando muito Mas Mas é isso Então quando a gente Sai com medo A gente vai com medo mesmo Gente E é isso Se quiser fazer alguma coisa Dê o medo Pega o medo Põe na sacola E vai embora E vai junto com ele E vai ali Levando um papo com o medo E vai Vai-se embora Como diz a minha amiga Eu tenho uma amiga Que ela é Ela é do Nordense Ela Vamos-se embora Ela fala assim Então Vai-se embora E é isso NG Loulou Laila Ah Rê Ela está dizendo Eu conheço muito A história Ela é uma pura Inspiração Muita coragem Muita coragem Grande poder Muita comunicação Com uma voz de Deus Silvia Essa é a brindada Nossa noite Cantando pra gente Música que represente Nós É A ideia A ideia É É se apreciar um pouco Um pouquinho Desse momento Eu acho que vai fazer Uma saga De uma coleção Né O que você acha? Eu acho perfeito Eu acho maravilhoso Olha só Então Vamos lá O que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar uma música Do Candeia E do Cartola Uma música de 1976 Se eu não me engano Que Chama-se Preciso me encontrar Essa versão Foi gravada Pela Marisa Monte Que eu amo Que é É uma inspiração Pra mim A Marisa Monte Porque eu acho Que ela passeia Né Desde Do samba Ela vai E ela faz assim Um revestrez Na música E eu amo De paixão E essa música Tem muito a ver Com a história Da mulher Que quer Às vezes Seguir o caminho Dela Ser livre Pra buscar E pra se encontrar Então essa música Tem muito a ver Com a minha história E Independente De você ter encontrado Seu caminho ou não Várias vezes A gente se depara Também Com momentos Que te travam Né Então Essa música Eu acho que ela É como se fosse Uma chavinha Que ela destrava E te permite Se deixaria É bem isso Então com vocês É com você agora Deixe-me ir Preciso andar Vou por aí A procura Ir Pra não Chorar Deixe-me ir Preciso andar Vou por aí A procura Ir Ir pra não Pra não Chorar Quero assistir Ao sol Nascer Ver as águas Dos rios Correr Ouvir Ouvir os pássaros Ouvir os pássaros Cantar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Depois que eu me encontrar Quero assistir ao sol Nascer Ver as águas Dos rios correr Ouvir os pássaros Ouvir os pássaros Cantar Eu quero Nascer Quero viver Deixe-me ir Preciso andar Vou por aí A procura Ir Pra não Chorar Se alguém Por mim Perguntar Diga que eu Só vou Voltar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Depois Depois Que eu me encontrar Depois Eu me encontrar Depois 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 Que eu me encontrar Mara E Namaste Namaste Me veio assim Cada um A dor e a alegria Eu queria agradecer Eu vou encerrar Porque eu não estou Podendo encerrar Porque eu não estou Podendo falar Porque o Paulo Está reverberando aí Está reverberando aí Está brincando Que pena Mas é rapidinho Eu só vou falar Uma coisa Para vocês que aí Chegaram Não me conhecem Estão chegando aqui agora Gente Essa mulher É espetacular Ela é demais Se alguém Tiver a oportunidade De fazer um curso Com ela Olha Vocês vão se encontrar Porque É É Tudo de bom Viu Eu consegui me deixar Sem graça Olha isso Errado O que eu ia comentar Silvia Que você vai ter agora Às 19 horas Eu vou fazer uma live Vim aqui Vai ser o sorteio De uma vaga De uma assinatura De um curso Que eu estou lançando Em formato de assinatura Então aí Na minha vaga Tem um post oficial Para vocês Irem lá Curtir Tem que colocar Três amigos Em cada comentário Tem uma regra E aí Sexta-feira Eu vou fazer um sorteio Online Para uma mulher Então meninos Rapazes Também pode Participar Colocando o nome De mulher Você só pode fazer O curso mulheres É um curso para mulheres Sim Sim O Cris Esse curso É outro É outro Formato Né Esse curso Como que é Cris É Esse curso Na verdade Ele vai ser No decorrer de 12 meses Vai ser Da jornada Do feminino Cada mês Eu vou trabalhar Um tema central Então elas vão receber Tão material Vão ler Vão escutar Vão ver os vídeos E tal Uma vez por mês Vai ter uma Masterclass Na última quarta-feira Do mês As 20 horas E as duas E eu também vou Fazer a transversão No meu youtube Por um link fechado Para trabalhar O tema do mês Então elas podem Entrar e sair Da assinatura Quando quiser É tudo muito livre Que cada uma faz No seu tempo Na sua disponibilidade Tem um preço ótimo Né Fazer uma promoção Nesse mês Na verdade O valor dela Vai ser R$39 Por mês Pode pagar No boleto Qualquer Qualquer Quem quiser E esse mês Está R$49 Na verdade R$48,99 O valor Então assim É muito lindo Nesse primeiro mês O tema central É a Sábia A Sábia Existe dentro De nós Né Vamos entender um pouco O que é essa coisa De arquétipo O que é a importância Que isso tem na nossa vida Enfim Cada mês E toda a programação Está na verdade Toda a linha Vai para a minha bio Então a pessoa Que quiser participar Ela pode participar Por um mês E o mês que vem Ela não tem condição Não tem tempo Está com a cabeça Meio Né Não está com a cabeça Então Como é para o módulo Ela tem essa 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 Forma de participar Ah legal Sim Aí ela pode E aí É um assunto Também Que é mais interessante É Então É realmente É interessante Cada uma faz Na hora que quiser Recebe o conteúdo Né Consume isso Absorve tudo isso E tem uma aula Por mês comigo São duas horas De aula Me mandar por e-mail Pergunta Tudo antes Para que eu trabalhe Para a Masterclass Ah que legal Né Então é realmente Ina ser Porque a gente vai ter O sorteio Então Sexta-feira Estarei de novo No Instagram Todo mundo convidado Vamos lá Faz direitinho Passa a passo Porque senão O programinha Que faz o sorteio Não vai pegar o nome Porque ele está Podendo errado Não é só dar like Tem que escrever Nos comentários Com três amigas Do Instagram Do Instagram E escrever lá Eu quero Aí você Aí o Instagram Vai te pegar E você pode E se você Por exemplo Você pode fazer Aí se você Para o teatro Você pode fazer Esse conteúdo Você dá As vezes Uma amiga Legal Então vai ser Três meses Gratuito Da assinatura Então assim É um presentão Muito Muito legal Mês da mulher Mês da mulher Isso aí Mês da mulher É tudo de bom Né Eu acho Acho que na verdade É todo dia É o dia da mulher Né Todo dia A gente tem que levantar E falar Hoje é o meu dia E acabou E é isso Não é não É isso aí Gente aproveitando Eu tô com um projeto Novo Tá Já vou aproveitar Licença Cris Mas eu tô com um projeto Que há muito tempo Aqui em São Paulo Também Eu cheguei A cantar Eu fui num lugar Como espectadora E do nada Uns amigos me Ouviram eu cantar Junto com o pessoal Falou Você canta bem Não sei o que E esse amigo Eu não conhecia Não sabia que eu cantava Duvido que você vá lá E cante uma música Aí ele pediu O dono do bar Chama Sarau no Sarau Ali perto do Unique Que é um hotel Que tem aqui em São Paulo Lá na Na Brigadeiro E eu cantei uma música Já era uma hora da manhã O cara falou Vai que essa menina Dá uma gafe aí Mas tá tarde Tudo bem Eu cantei O dono gostou Que fazia o projeto E me convidou Então umas três ou quatro vezes Eu abri Esse projeto Lá era um projeto Que era Sarau no Sarau Eram sete apresentações Inclusive Era gente fera Pessoal do The Voice Sabe o básico Que era mais tarde E eu começava abrindo O Tranquilinho Que era mais MPB E aí na época Gravaram Uns amigos pediram E eu fiz um canal No Youtube Isso há quatro anos E eu coloquei esses vídeos E agora eu tô começando A reativar Porque pra mim Como eu falei Isso é uma terapia E eu quero começar A dividir mais Esse lado Não só Essa questão Artística E de música Mas várias experiências Que eu acho Que a gente Tudo que a gente aprende Que é bom Eu acho que a gente Tem que dividir Com todo mundo Então eu gostaria muito E eu tenho muitos amigos Muitas pessoas Que eu amo Eu tenho O mundo inteiro Tem a Rê Tem o pessoal Na minha planta Eu tenho Lá em Minas Um monte de gente Então Eu tô reativando O meu canal Eu vou começar A colocar conteúdo Vou começar a gravar É um projeto Que tá Que eu tô falando Que eu vou fazer isso Faz tempo E eu acho que agora Eu vou começar Criar vergonha na cara Sabe? Vou começar a fazer isso Então No YouTube No YouTube Silvia Prado Oficial O meu canal E eu vou começar Em breve E colocar conteúdos Inclusive Essa nossa Live Eu já vou lançar Lá depois Lá no canal Ah, então Deixa eu te contar Todas as lives Que eu vou fazer Nesse mês Quando acaba Eu bato A minha live E eu tô subindo No YouTube Inclusive Eu também tenho Um canal lá Que eu tenho Muitos vídeos Então eu tô disponibilizando No dia seguinte A live no YouTube Então eu vou ter tempo De fazer esse Procedimento aí De meu alô Não, claro Claro Depois quando tiver Amanhã Essa live Vai estar no meu canal Tris Gaspar Mulheres Selvagens Né? Então todo mundo Pode também pegar E aí você já faz O link Pra assinar Maravilha Maravilha Gente Olha Eu agradeço muito Cada um de vocês Que estão aí Eu não Eu tô assim Não consigo Porque com esse celular Caindo Eu tô ansiosa Não consigo digitar E tô num celular Aqui Cai Enfim Mas eu agradeço Cada um de vocês Aí Que tá aí Me vendo Lá do outro lado Lá nos Estados Unidos Lá em Minas Muito obrigada Por vocês estarem aqui Tá? Vocês são cada um Muito especial Muito especiais Na minha vida Eu agradeço Muito Saber que tem gente Que conviveu comigo Quando eu era Adolescente Isso é Assim Um prazer Não tem preço Isso Sabe Cris E a gente Você saber Que tem pessoas Especiais Que passaram Tanto tempo Na sua vida E que continuam Ainda presentes Mesmo de longe Isso é Priceless Muito obrigada Para todos vocês Os amigos Eu quero agradecer A todos que vieram Você Estou É uma pena A gente ter Especialmente Temoro Mas foi lindo Mas foi maravilhosa Tá todo mundo aqui Mudando o coração Parabéns Adorar Sua prima Então vamos enterrar Um beijo Para todo mundo Um beijo para você Querida Até dia 24 Dia 24 A gente começa um novo curso Mas aí a gente Marca outra A gente marca outra Depois Com as coisas Um pouco mais organizadas Assim Essa questão técnica Mas foi um prazer Eu só tenho a agradecer Você Minha querida Primeiro De ter te conhecido Há dois anos Atrás E Até Ficou No dia do meu aniversário Foi 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 muito legal Atrás da Lê Que é essa querida Também Especial Beijo a Lê Beijão E Muito obrigada Viu Cris Foi um prazer Estar aqui E pode convidar Que eu volto Aí a gente Quem sabe A gente marca uma roda E vão acompanhando Na semana que vem Tem várias lives Também bem legais Convidadas também Bem legais Vem pra cá Que a gente tem Uma agenda Que fica maravilhosa Tá bom Cris Obrigada Beijo Namastê Tchau Obrigada